Opa, tem loja nova no Shop Tour, é a Zeca Bikes, com um montão de bikes pra você escolher. Aqui vocês montam, não é, Léo? Isso, é montagem própria nossa, a gente tá montando com preço mais em conta. Com preço bem em conta, vocês dão assistência técnica, garantia de 6 meses, é isso? Facilidade pra você comprar sua bike e sair pedalando por aí. Eu vou te dar algumas opções de preço pra você ter ideia. Por exemplo, essa aqui. 3,5. 3,5, mas o que ela faz? É 21 marchas e 18 marchas. Ela é de alumínio ou não? Não, é quadro de ácido de monocarbono. Tá certo. 3,5 milhões, essa aqui é a masculina, né, Léo? Masculina. Agora, se você quiser a feminina, mesmo preço. Mesmo preço. Aquela cor de rosinha lá pra você ficar bem gracinha pedalando, tá? 3,5 milhões também. Ela tem quantas marchas? Tem 18. 18 marchas, tá? Agora, se você já quiser uma bicicleta mais sofisticada, tem essa aqui. Com franquia de leather. Que é usada no exterior, né? Usada no exterior hoje. O preço dela? É 4,5. 4,5. É isso, Léo? É isso. Tá? Por isso que ela é mais cara que a outra. Porque ela tem esse freio, cantileve, é isso? É isso. Que é usado no exterior. Agora, pra você carregar a sua bike, eles têm aqui o Transbike, é isso? Falei certo? Certo. O Transbike tá saindo aqui 700 mil cruzeiros. Outra coisa, gente, eles tão segurando o chequinho pra alguns dias pra você, facilitando. O que eles têm de bikes aqui é brincadeira. Cores não faltam, né, Léo? Não faltam. Tem todas as cores da moda hoje e fora da moda também. É só chegar aqui e escolher. A promoção até quarta-feira. Amanhã, domingão, eles estão abertos das 9 até as 6 da tarde. Tem dois endereços, na Francisco Morato, 1234, no Morumbi e na Lameda dos Maracatins, 1592, em Moema. O telefone, 815-2267. Vem pra cá, a Zeca Bikes.